0-1-1 iniciando patrulhamento KPQRV 0-1-1 iniciando patrulhamento KPQRV 0-2-1.3-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-2-1 1-1-2-1-2-1-1 A gente também tinha na praia, quer ser? O que é ele? O que é isso? 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 Sai 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 ... Tiro de bazuca. Eu não sei de onde veio. Eu não sei. Nossa. A mulher se matou. Vem embora. Bora todo mundo. Vai. Parou. Olha a viatura aí. Chegou aí, ó. Pegar a viatura e vou lá pra puxar. Vai, tio. Que isso? Vou puxar a viatura também. Olha o negócio, o míssil aqui, ó. Da bazuca. Vai embora. O tiozinho batando a minha viatura ali. Não tem confusão, hein? Estão caçando ainda a confusão esse povo. Bora, bora, bora. Bora, vai. Bora. Bora. Vai, vai, tia. Levanta aí, vai embora. Não quer levantar não, hein? Vou subir lá no posto, pra dar uma... Uma checkera. Vou chamar alguém, tia aqui. O meu carinho não quer entrar na viatura. Eu acho que o cara que lançou o míssil, ele se matou aquela hora lá, hein? É, ele se matou, vim. É, ele se matou aqui no local já, vou retomar. Positivo, eu vou a QT da QRU lá, positiva de briga de saque. Briga de peixeira. Eu vou também que peixeira comigo. É, o QTH na casa abandonada, aí, positivo. Positivo, o quê? É, o QTH. São uma mulher. Opa, puxou a faca, vai atacar os mendigos. Consegui aqui, é... Seria a mesma aqui com a bala de borracha. Ela tá ao solo. Ela tentou atacar três mendigos que estavam aqui nesse tambor, ó. Ela, inclusive, tem um mendigo ferido lá no fundo, ó. Fica a mão na barriga. Sei como ela não atacou antes. Aqui deu ruim, pô, esse míssil. É, até caia essa aí, vou retomar aqui, positivo. Bom, retomar aqui, seu índio. Tem uma QRU aqui, que eu não sei informar essa daqui, não. Diferente. Tem uma QRU aqui, não tem uma QRU aqui. Fez um na tela? É, pegou quase tudo. É. Aqui na frente. Foi só a caída ao solo. Ah, positivo. Vou lá checar lá. Entendendo, não é só a... Eita. Fez uma missão, não é? É, aqui, ó. Caída aqui. Mal súbito aí. aparentemente está sem pulsação aqui sem pulsação nenhuma o som foi positiva está em óbito já as pessoas então tem uma boa experiência bateu na viatura bateu nossa cara está caindo retomando aqui ele chegou é estou recebendo uma de tiro disparado positivo você quer apoio? positivo vou aguardar o QTH aqui na Manzano no bairro Manzano ai eu só sim mas é driftador pois pois é e mano final da viatura aqui QTH aqui na frente uma senhora eu espero que você esteja morto em casa parou 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 bora 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 aqui ó vai cair ai no outro quarteirão você voltar ai virando pra esquerda ai você vai dar diferença com o Admiral Tá indo aí, ó Passando por você, ó Aí, passou Peguei, peguei Desce, desce Perdeu, casa caiu Vai, sai, 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 sai do carro Casa caiu, pô Casa caiu, casa caiu, vai, para É uma véia, véi Aí, ele tá na mão